E depois pergunta-lhe qual é que é o nick dele na Steam. Depois diz-lhe para ele não o alterar hoje. A partir da manhã já pode alterar à vontade. Mais uma vez push no A. Terceira ronda seguida em que estás a fazer push no A. Estou a mentir? Ah, mas ó velho, estamos com pistols e o caralho. Mano, estás só a fazer push no A. Quer dizer, isto é, push no A, push no A, push no A, push no A, mano, caga nisso. Ainda por cima este terrorista é inteligente, deve ver a stream ou o caralho, fodeu-te logo com o posicionamento anti-push. É que fodeu-te logo mesmo. É que matou-te o mate e vazou a cagar mesmo.